Tem nada aqui, bora. Posso ir embora. Vamos, mano. Que massa. Tem coisa do lado direito, hein? Dá pra mudar direto ou não? Será que... Dá sim. Dá não. Dá pra mudar, eu acho. Será? Eita. É o navio do David Jones, velho. A câmara da aflição. Que doido, velho. Pronto, agora o doido deve estar aqui. Não é possível. Agora aqui tem coisa, viu? Pra procurar. Vou pra esquerda, viu? Tá. E vou olhar também debaixo d'água. Tem uns baús. Um barril, quer dizer. Tem uns tridentes. O repouso do holandês. Ó, tem barril aqui, ó. Massa, velho. Secar? É. Tô doido, viu? Tô doido, viu? Tô na esquerda aqui, viu? Ó, tem um tesouro ali em cima, já. Tô vendo. Mano. Mano, esse navio é grande, viu? Imagina o controlador e o buch desse daí. Vai ser doido, viu? Aí ia ser top. Ah, não. O navio desse grandão assim, ó. Que aí galinha vai puleirar aí. Gigantesco esse daí. Caralho. Isso aqui deve ser pra 5 pessoas. 5 pessoas pra... 6 pessoas, foi. Doida. Em... Não sei quantas mil velas esse bicho aí. Dá uma olhadinha legal, né, galera? Pra ver se a gente acha os livros legal. Legal. Sem... Sem errar. Dá uma travada legal aqui. Não sei porquê. E aí, nada no fundo aqui, Hugo? Não vendo nada. Deu uma olhada legal aí. Onde é que esse bicho sai? Ele entrou mais e desaparece. O negócio... Tu não viu nenhum negócio ali brilhando, ó? Perdeu. Ah, deve ser o tridente, né? É um tridente. Sim. É um tridente. Ó, tem... Mano, acho que a gente vai ter que secar isso aqui, porque tem... Tem caixão de arma aqui. Tem muita fruta aqui, mano, né? Tem caixão de arma e tem fruta. Vai lutar aqui embaixo, com certeza. Tem o tridente aqui, ó. Qual vai ser uma briga quátrica? Tem isso aqui. De livro eu não tô vendo nada. Também tem aquela parada da sereia, viu? Pode ter. É tipo... Pois é. Não é livro, né? É, o boneco tá... Não tem mais fogo doente, né? Vou subir aqui no navio dele, viu? Caralho, o navio dele é muito grande, véi. É muito grande, brother. De perto aqui, ó. Sem noção, véi. Tá louco? Ela pode ser cruzada por uma gangue de peixe antisocial. Essa batalha não é nada, não é para Paris. É muito grande, cara. Ela foi rápida para seguir o Black Pearl quando cruzamos o horizonte do meu trésor. E eles nos fizeram muito bom aqui, ó. Tá bem luxeado aqui, viu? Se o Dutchman saiu dentro dessa fortaleza, ela deve possuir algumas formas de abrir aquela grande porta de fora. Aquela porta grande. Ainda é pra usar o canhão, né? Tô ligado. Ah! Quebrar as estátuas, véi. Entendeu? Tem que quebrar as estátuas com o canhão. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui, né? Sim, sim, sim. Vamos na calma, vamos na calma pra não ter que ficar refazendo. Pois é. Caraca, olha esses canhão aqui debaixo. Que irado, véi. Roda, viu? Por mim o galeão era pra ter canhão em baixo. Que massa, véi. Porta aqui. Aqui deve ter livro, viu? Com certeza, com certeza. Olha uma adaga aqui, olha. Pega! 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 Que duro! Com a adaga? Aham! Aqui, olha. Eu pego? Ou não? Pega isso! Pega isso! Eu acho que não fez as lorotas, as outras. Saco? Não, eu ataquei a brilha do soft cheese, não. Pega merda. Pega merda, pega merda. Não era pra ter pegado a ataca, não. Nós vamos parar de interagir com os bagulhos. É, não. Não pode pegar nada, não, véi. Marcha do navio, parte de tripulação. Fudeu. Fudeu. Fudeu aqui, não abri o Nelson King? Fudeu. Fudeu. A gente abri um... Não, não, pera aí. Não entra não, não entra não. Deixa quieto, deixa quieto. Sim. Vamos dar uma olhada aqui. Que é isso? É tu? Aham. Tive uma ideia, pera aí. Não, pera aí que eu não gosto desse lado dela não. Vem. Não, não. É a estatuazinha. Vixe. Ah, tá me bugando. Ó o canhão. Deixa eu dar outro aqui, pera aí. Caraca, o Leme aqui, véi, ó. Que massa. Vem, tamo aqui. Tem essa estatua. Tô, tô, tô aqui doido. Relaxa aí, relaxa aí, respira. Ok, a gente vai pro quartinho do sexo do David Jones. Será que tem... Tu quer ir pro quartinho dele já? Bora, bora. Não, não tô conseguindo subir nas coisas. Tu conseguiu subir não, tipo ali ó, nessas estatuas ali? Não, nada. Nada? Eles me quicam pra fora, eles me quicam pra fora. Mas tu conseguiu dar o canhão lá, né? Eu consegui acertar o canhão na estatuas aí. Não, ali ó. Não, na estatuas. Aqui ó. Não, não consegui. Ele não deixa. Ele não deixa. Tá troll. Tenta quebrar a estatuas aí. Eu tentei, mas não deu não. Pera aí que eu vou pegar mais bala aqui. Nada. Cara, eu nem entrei. Mano, imagina que esse canhão do outro. Tem um canhão apontado pra cada um desse mais outro. Sim. Vamos ver se tá na Nascara ou não. Não, eu atirei. Aí nada não. Não, deve ser aqui dentro mesmo, viu? Não, a gente vai acabar perdendo de novo esse aqui, sabe? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Seguiu. Aí ó. Mas acho que não tem nada aqui não. Mas acho que não tem nada aqui não. 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 Viu? Vamo entrar no quarto dele aqui. Ó, o Jack tá aqui dentro no quarto dele. Calma aí, calma. Deixa eu ligar aí. É preciso mais do que? ver. Tá mostrando o órgão do David Jones. Hum, a gente vai ter que tocar o órgão, tá ligado? Pra poder fazer alguma parada aí. Cadê a escada dessa parada? É do lado direito. Ah, tá aqui. Na frente, né? Nossa, os cara fizeram perfeito. Não foi a... Os bichos aqui. Eu não sei se dentro tá tão perfeito. Eu acho que é uma... Uma maquete reduzida. Não, é. Tô ligado. Eles adaptam. Ó o Jack aqui, ó. Tá muito bom, mano. O mesmo está muito bom. Aqui não tem nenhum livro não, será? Tem que ter pelo menos um livro, velho. Ah, tá aí, ó. Ah, David Jones. É difícil dizer quem escreveu esse diário. Eu nasci para ser uma armeira, não uma criminosa qualquer. Mas não se vive nos mares sem ouvir a lenda de Dave Jones. Para um pirata que se agarra aos seus segundos finais de vida e a observa enquanto os últimos grãos de areia escorrem pela ampulheta, sua chegada deve intusir a um terror absoluto. Sua barganha é simples. Servir em seu poderoso navio o holandês voador e evitar cruzar a fronteira para o além. Os partíveis que quebram seu pacto com Jones ou que o desagradam de alguma forma são lançados em seu baú. Piratas por toda a eternidade, de fato. Este é o mundo onde a vida de pirata está suspensa, não por um fio frágil, mas por uma poderosa corrente dourada. Com nossa ajuda, Jones será forte o bastante para parti-la. A gente ganhou umas páginas, né, ó. Deixa eu ver. Olha aí, olha aí, ó. Ixi, aí sim, ó. Eu não sei tocar a piano não, mano. A partitura. É. Meu coração sempre pertencerá ao mar. Ele. Pertencerá a você, para sempre. Ixi. Vou tocar, hein. Toquei, mano. Como é que vem isso aqui? Pera aí, não estou entendendo nada aqui. Nós precisamos fazer esses tachos cantar ou essa porta nunca abrirá. Pera aí que eu acho que eu... Não estou entendendo nada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco oitavos, sete, seis. Cinco oitavos? Cinco oitavos, sei lá. Ué, como é que... Nossa, velho. Como assim, brother? Aqui, ó. São todas as teclas, velho. Ixi, vamos lá, né? Ixi. Tá rolando treta aí, é? Toca, toca... Não. Toca o da fulhar, me damos aí. Pera aí. Ah, ele acende a vela logo. Dá para tocar de boa. Toca aí, vamos ver, toca. Só vamos ver como é que é. Ver se sai fumacinha. Eu não sei. Pera aí. Aperta aí só o clip para ver. Quero ver se sai fumaca aqui. Caralho, pera aí. Tem que mudar aqui nos negócios, velho. Tô doido, mano. Só apertar aí. Ha, 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 ha. O, o, o pianista. Pera, deixa eu achar que porra que eu tenho que apertar, velho. Não, pô. Eu sei, eu sei como é que tem que apertar. Eu quero que tu aperte só para ver. Ha, nossa, uma fumacinha, ó. Aperta aí, aperta aí. Esse é o primeiro, esse daí. Vixe, conseguiu? O que foi essa aí, Igor? Só apertei o bocado de perto. Ha, 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 ha. Eu pensei que tu tinha conseguido, ó. Que viagem, velho. Essas aqui, ó. Essas aqui. Aqui, ó. Um, dois, três. Pera aí, gente, ó. Não, pô. Tem que aceder a velhinha, mano. Deixa eu fazer aí, deixa. Já apaguei, mano. É só ir tentando, pô. O primeiro é a segunda. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Boa, boa, boa. Vai. Tem que subir. Sete. Esmaitou agora. Ah, tá. Tem um, dois, três, né? Um. Três. O sete é em cima, é? Deu. Não tô vendo as notas. É porque eu não sei qual é que tu tá apertando, entendeu? Não dá pra ver aqui. Ah, peraí, peraí, peraí. Sim, apagou. Cinco oitavos? Como assim cinco oitavos? Essa aqui? Ah, entendi. Eu não consigo ver, velho. Depois é o quê? Nossa, não tô entendendo. Sete. Sete é o outro? É. É seis não, aqui, ó. Ah, é só seguir a sequência, pô, de boa. É só seguir, pô, o número. Sim, sim, eu tava seguindo, só que eu errei a última nota. Cara, deixa eu te falar que eu tirei um negócio do OBS que tá muito mais rápido agora. Muito, tipo assim... Muito, tipo assim... Esse bagulho é um absurdo. Oxi. Ih, levei tiro. Fiquei. Estou escutando os bichos aí, viu? Ah, é a sereia. Sereia? É. Vou pegar logo o negócio aqui, velho. Caralho? Olha o Dandas pra virar. Cadê elas que eu não tô vendo? Ah, lá em cima agora. Ah, lá em cima agora. Acertei, hein. Eu vou no canhão, né? Tirei bicho. O bicho é aquele ali. Tá vendo? Caraca, os bichos estão tipo com a carapaça, velho. Doido, ó. Tá vendo aí? Ei, o Wingo! Para, para, para. Olha ele aqui. Olha ali, olha ali, olha. Olha lá, olha lá. O negócio acerei, ó. Quer fazer? Vou ver se tem outro em algum canto. Certeza. Tem um aqui desse lado, ó. Tem um desse lado aqui, ó. Bora fazer. Antes da gente terminar esse aqui. Certo. Bora, vou lá. E? Tem que acertar uma sequência, não? É, uma sequência. Deixa eu ver se esse é o primeiro, peraí. Esse é o primeiro. Ah, tem bicho vindo de testado. Não é não. Esse não é o primeiro. Mata os bichos. Tu tá vendo um aí, tá? São três, né? Ai, me jogou. Morra desgraça. Esse é o do cão aqui. Sem bala. Eu tô vendo um. Aperta esse, vê se é esse. O primeiro. Caraca, seria desgraçada, velho. Nossa, velho. Tem duas serias aqui. Ah, morri, velho. Que mentira, brother. Acho que ele volta pra cá, né? Não volta pro barqueiro, não. Não, ele volta pro barqueiro, ó. Não, ele volta pro barqueiro, ó. Volta. Perguntava aí, barqueiro. Relaxa aí, que a gente tá resolvendo os problemas lá embaixo. Botei pro barqueiro, velho. Vamos assim. Será que tem tocha, hein? Morri na água. E aí, barqueiro. Relaxa aí, mano. Tu não... Eu tô... Tá dando certo, viu? Jack's Peril tá safe. Caralho, que bicho afetado, mano. Ela não para de aparecer, não. Bora. E aí, cadê o bicho? Voltei. Se tu já chegou naquele lá. Eu tô vendo um aqui, tá? Vou lá. Esse é o primeiro. Ó, tem um aqui comigo. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui nas bichas. É, não tem que ficar em paz, mano. Já apertou, velho. Já apertou, velho. Apertou já? Pera aí cá. Desgraça de uma série é que me bateu. Elas não param de aparecer, não, velho. Tem que correr e apertar os bichos mesmo. Ó, apertei em um aqui, ó. Tá, então falta só um. Falta só um. Cadê? A gente não viu isso aqui, bicho. Quando a gente tava procurando, como é que pode? Um pouco, viu? A gente não viu. Achei. Parece que tá parecido. Deu certo, será? Deu, ó. Cadê o coral? Ali, ó. O mural, ó. Tá vendo? Tô debaixo d'água aqui, mano. É um mural de... É tipo uma sereia, velho. No meio, assim, como se fosse uma... Ah, tô vendo, tô vendo. Uma super sereia. Agora vamos voltar pra batalha. Esses caras, que sereia chata, velho. Chateobriando a sereia, mano. Não entendi aí, como é que eu tô derrata com essas coisas. Ai. Vamos ver uma coisa aqui. Ah, o que é isso, véi? Olha os canhanosão aqui da frente, ó. Cuidão. Será que tem que acertar o nosso? Nossa. Opa. Agora não há estátua. Agora acho que não há estátua, viu? Ah, não. Tá caindo aqui. Levem. Tô sem bala, velho. Tem uma brilhando mano, não tem um brilhão É o vermelhão, o vermelhão Uma estátua brilhando. Ah cadê? Verdade vei. Vou quebrar Não dá não, só dá ai vai Pega o dansejão Assim em baixo Segurei Caramba Não dá nem nada não aqui viu Ah não, 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 entendi Morreu A gente tá avisando a fake é tapa a gente tá É, o Jack Sparrow tá no canhão É que ele tá criando o zinho É Véi, como assim brother? Ah achei um bichinho aqui Ah achei um bichinho aqui Ah, a sereia tá tipo, tem que ganhar tempo né vei A sereia tá ativando É Os bichos não tô vendo É A sereia tá ativando A sereia tá ativando A sereia tá ativando É 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 O que é isso? 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 E aí Acabando a energia Aqui tem mais um tiro Aqui tem mais um tiro E aí Acabou o bastão Morreu Boa Eu ainda não Eu adoro um tiro Sinfonia dos Lamentos Agora foi hein Conseguimos todos eu acho E agora? Livre? Vai abrir uma porta É, vai abrir a porta do navio É na frente ou é atrás A gente tem que tomar abrir porta ali O que eu certamente faço agora Eu sugiro que a gente desembarka Antes que você enviça alguém mais para nós um bom dia Vamos descobrir onde essa porta vai precisar Ai Me mandou desembarcar né? Pegar aqui as mangas que tem aqui É para desembarcar é? Acho que sim Deve ter aberto alguma porta ai né velho Não sei qual mas... Abriu Livro que é bom ou nada né? Não, livro que é bom ou nada Nem porta que é bom também não sei onde que está É Eu acho um livro aqui Eu acho muito massa esse navio aqui velho Nossa que top velho Nossa que top velho E valeu Eu me mostro para cá mano Estou dando uma olhada aqui no navio uma ultima vez Só para ver se tem algum livro Daqui para onde a gente veio Oi? Daqui para onde a gente veio Eu não lembro mais onde é que a gente veio A gente viu primeiro as costas do navio? Não sei, acho que não Acho que a gente viu primeiro a frente Será que abriu uma porta aqui? Ah eu acho que abriu uma porta aqui Estava fechado isso aqui ó Aqui é a porta É vamos para cá né? Vamos para cá mesmo Eu acerei ai viu Para dar o toque Estou tentando matar Várias sereias ai Várias Caralho não morre mano a sereia Ela está segurando Caralho bicho não morre não vai Estou chegando ai Ele vai atrás de É a sereia do cão velho Tem um aqui Hugo Certeza nesse navio Nesse navio que quebra Deve ter uns né? Acertei nela Nesse navio deve ter uns livretinhos Pera ai meu O Pokémon como é que está perdendo lá? Achei um negócio aqui Hugo já O que? É aqueles negócio da sereia Porque eu acho naquela Naquela larota lá que o cara respira mais saco? Vamos procurar algum livro aqui mas deve ter E o negócio aqui Hugo Da sereia Achei aqui embaixo dessas bichos aqui ó Bem aqui ó Aqui embaixo Aqui ó Esse é o primeiro viu É não é não é esse Ah olha aqui que massa ó olha aqui ó Dá para cortar ó Ele vai boiar Doido ó Massa Provavelmente ele vai pro cima Sim Já estou sem ar já pera ai Tem nenhum bichinho de água aqui embaixo velho Aquele dali não é o primeiro tá? Só para avisar Aquele dali não é o primeiro tá? Estão faltando mais um né? São três V aqui Botar essas cordinhas aqui E Botar essas cordinhas aqui E E Deixa eu recuperar aqui o foro Achei um livro Não queria um livro né? Pera ai Acho que ativo Acho que ativo Ativei um aqui Não são três Consegui os três? Não Ativei um ali É que faltava eu acho Não pô Mas tem que ativar os três Em sequencia Aqui ó Onde eu to É diferente do David Jones Risco Pela imediata Ienai A capitã falou comigo Em particular hoje Não foi cruel Estava apenas preocupado Lembrou-me de que Sabemos tão pouco Sobre os cinênicos E de onde eles vem Não vou dar atenção As velhas histórias De piratas sendo arrastados Até as profundezas E transformados Se fosse verdade Ao menos assim Eu poderia ficar com ele Mergulhei no mar novamente Naquela noite Ansiosa por esquecer a discussão Logo descobri que Não fui a única A ter sido confrontado Havia um arranhão em meu braço Tô morrendo sem ar Peraí Parecia profundo Mas ele não me deixou Tocá-lo Nem tratá-lo Ainda que eu nem soubesse como Então nadamos juntos Acordei hoje Com um mau presentimento No silêncio No silêncio Já é quase noite E ainda não ouvi seu canto Cada momento antes do pôr do sol É uma agonia Meu Deus Eu tenho que respirar velho Tomei uma manga Aqui tem oxigênio O cara morrendo sem ar Achei um livro Esses livros são fodas Dois velho Sim vamos ativar a parada né Tocou um aqui embaixo de mim Tocou um aqui em mim Tá essa daí foi a primeira Qual é aquela outra que tu disse que achou? Não eu achei essa aqui Essa daí é a que tava com Essa daí é a que tava com Com a parada em cima Não era não? Ah é? Ah que é uma beleza Será que não tá por cima hein velho? Estranho Tem um ai beleza Cadê a outra que tu falou? Não é essa aqui Eu vi Tu pegou o livro? Calma que eu não tinha visto outra Peguei, peguei Ah Não, não Eu vi essa daqui Tu que falou assim Eu vi outra aqui Eu acho que eu vi essa aí Ah De novo Deixa eu ver aqui se dá pra ver Essa bicha aqui é bem fácil de ver Ela é tipo um Coralzinho Dá uma voltinha aqui pra ver se eu acho Normalmente elas ficam na mesma altura Mas eu acho que essa daqui não viu Nossa deve ter mais pra cima essa dele Nossa ele tá ficando sem ar muito rápido Acho que eu tô acostumado com aquela outra vez Que a gente tava no Lá no outro fundão lá O fundão tava de boa O cara nem ficava sem ar O cara tinha a respiração dos deuses E esse não tá por cima também Eu tô olhando pra cima pra ver se eu vejo aqui em cima Tu tá vendo ai? Ah É Yo All Suzanne Nossa tem um que agonia Não é? Eu tô achando que é em cima, não é em não, tá aqui não, não tem não É, eu já tô procurando onde subir tanto mais Ah, subir eu acho que deve ser pra cá, tipo assim, daí pra cá Tem que fazer o H aí, entendeu? Tá faltando algum espaço, alguma coisa aqui pra subir Opa, achei É, um espaço pra subir Aqui ó Ah, achei o segundo Quer dizer, esse é o primeiro na verdade, esse é o primeiro Vê se o segundo é aquele de baixo já que tu já tá na água aí E aí se for, é só apertar o terceiro E se não for, eu já aperto aqui e esse é o último Vou esperar tu apertar, que aí eu já reseto aqui Não, não é não Esse é o último, viu Deixa ele aí Já apertei o primeiro de novo Aí ó, nessa parte redonda, tá ligado? Ah, achei Eu tô achando que tem alguma coisa aqui, ó, tem não, pra cá mesmo Tem um livro aqui, ó Tem um livro aqui, tem um livro Tem um livro aí? Mentira, cadê? Que livro desgraçado Caraca, eu não olhei embaixo, ó Boa, velho Embaixo, mano É difícil dizer quem escreveu esse diário Se quer paz, prepare-se para a guerra Será que tinha... Mano, será que a gente já deixou passar os diários do David Jones já? Ele só pegou um lá do David Jones Palavras ditas Não, mas era só um aquele lá Era só um É não, pô, é? Na conta que tá aparecendo a coisinha aqui, era só um de um Tá Palavras ditas uma vez por um general cujos ossos há muito tempo tornaram-se pó Palavras que meus ossos nunca esqueceram Passei minha vida me preparando para a guerra Mais do que isso, eu fabriquei a guerra Dominei sua arte Uma vez quase me perdi em meio às suas chamas Meus esforços não tocam E aí, Lyclaus, pode falar, mano Fala aí Meus esforços não foram apreciadas Minhas melhores armas usadas por piratas simpatéticos para espetar cobras Ou atacar uns aos outros em lutas insignificantes Mas eu persisti Minhas fiéis frotas de esqueletos trouxeram a guerra para o Sea of Thieves Ué, esse cara aqui parece que é o... O rei dos esqueletos Melhor ainda Meus esforços... Meus esforços em Reapers Rideout ensinaram piratas a guerrear entre si Nada disso foi suficiente, mas agora Um convite O teste derradeiro de minhas habilidades Criar uma guerra que acabará com todas as guerras Como poderia recusar? Estranho Uma oferta melhor Deixa eu ver aqui Ur... Vai pra ali ó Vai pra ali ó Vai pra ali ó Ali ó Cadê? Tu achou? Alí ó Vai pra ali Tô vendo nada mano Ali ó, vai ali Ali é onde? Ali ó Ué, tu rodou essa parada aqui pra saber o que é? Foi, foi, tá ali ó Tá pra ali ó pra onde eu tô apontando Não, não é esse aqui não Tá ali ó, pronto, tá apontando Tá vendo umas correntes ali, pra onde eu tô apontando? Tô, vou lá Pronto, vai pra ali Ih É Pera aí Tem um negócio aí grudado nas correntes, né? Por que ele realmente está aparecendo? No, ele está conseguindo Ele está aparecendo Ele está aparecendo Sim, esse grupo não vai ter de novo Mela você só vai ter de novo Onde? Eita, vai subir Peraí, 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 entra não Aqui deve ter ainda aquela parada Pra poder nós Na verdade eu acho que a gente vai voltar aqui Porque tu tá vendo lá em cima, ó Tem uma sereza, tá vendo? Pra poder subir a água Eu acho que a gente tem que entrar aqui É, vamos entrar, vamos entrar, eu acho que a gente vai voltar aqui Eu tenho impressão que a gente vai voltar aqui É porque as vezes aí eu tenho impressão, mas não volta, né? Aí, aí é troll Se eu procurar se tem um vídeo, eu vou ver se não tem nenhum livro aqui Qualquer coisa eu fico aí, né? É, tem que olhar se tem livro aqui, mas acho que não tem não Acho que, acho que É isso aqui Parece a É, é muito boa não é essa cachaça aí, viu? Tem uma sereza em coração aqui, Hugo O Jack pegou um livro, hein? Ah, listen to this For seven sunsets, the sirens pursued us across these cursed waters Swaddling our ship in their song The sound was beautiful, hauntingly so But the carvings I found have shown me the truth Theirs is a song of sorrow for all that they have forgotten Their home, their kin, their past The melodies of these truths have slipped into shadow Replaced long ago by lamentations of the lost No wonder Jones controls the sirens His song was also one of sorrow for things past I don't suppose to see a song The calypso? I happen to mention it to you, but they used to be close He served ten years above the Dutchman just to spend one day at her side When she didn't honor her part of the bargain Well, let's just say it made him the thing he is to stay Right, that's enough of that This place is full of forgotten treasures There might be something we can use inside one of these wrecks Oh, that's very shiny And there's an entire box with a seal intact Ned, if I could just... No, it doesn't matter I'll come back later This looks like it could be important Or at the very least, value Why don't you take it and scout it ahead while I continue searching Who knows what other drones have buried down here? I mean, I can't let them go I can't let them go Yeah, I'm just going back right here The two are just going back right here I think it will go up this one I think it will go up this one This one This one This one This one A water doesn't go up this one Não? Não, mas abriu a porta. Mas também tem aqui, ó, mais sereia, viu? Quero saber cadê o outro bicho. Tem um naviozão irado. Eu tô vendo umas outras sereias aqui, ó, tá vendo? Sim, sim. Tô vendo. Tem um aqui e tem ali embaixo também. Tinha um ali embaixo, viu? Vê, tem. E é... Eu quero saber cadê aquele outro coral, velho. Deixa eu ativar. Foi um lá embaixo, né, velho? Aí outro lá embaixo ainda. Como é que será tal tecido, brother? Agonia, velho. Tô bem, tô bem nesse negocinho. Negócio. Tô aqui. Foi que tu abaixou. Ah, vixi. Ah, limpeza. Segura aí. Ah... Estranho. Ai, cai. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Tem que subir, sair correndo e pular. Como é que sobe mesmo? Ali. Não dá não. A cachoeira eu não deixo. Pois é, será que tem que curar a cachoeira, alguma coisa assim? Parar a cachoeira. Chegando aí. Ah, eu caí, mano. Ah. Ih, tem que bater aqui de novo. As armas estão meio bugadas, tá ligado? Você bota a arma e não atira na hora. A pra atir também. Ok, então é uma coisa errada aqui. Não é na cachoeira, né? Não, não é aqui não. Certeza não, é. Espera que a porta tenha fechado. De novo. Fica lá na ponta, lá, lá na ponta. Se dá pra ver alguma coisa, né? É. Vai. Levanta tudo aí. É alguma coisa aí na plataforma ou alguma coisa, né? Não, levanta aí porque tá faltando força aí. O feijão, o que é o feijão? Onde é que nós estamos? Sim, tô vendo aqui. Tem alguma coisa aí? Não, mas levanta o bicho aí. É, tem a sereia aqui do lado, né? Ah, tem uma sereia aqui, tem uma sereia aqui, ó. Não consigo acertar ela daqui. Uma escritura? Não. Ela... Espera aí. Agora... Calma aí, fica aí, fica aí. Ela é das correntes. Espera aí. Das correntes, eu vi o lesão dela em algum canto. É pra ela, com a mão no meio. Deu certo aqui já. Agora a outra tá ali, é a outra, ó. Já levantei também. Volta mais uma, ó. Volta uma sereia. Tu viu ela por aí? Aqui canta, tá aqui também. Agora eu tô sem bala. Vai tu lá que eu tô sem bala. Vai aqui tu. Ai, tem bala aqui. Mas vai lá. Ó, são três. Eu já, eu já ajustei a de cima. E a do... A da corrente. E a da, a do fogo. Do, sei lá, da bolinha. Tem que achar a outra agora. Da bolinha? É, do teu lado da direita aí. Bem aí. Ó, na tua frente tá o que canta. Aí, ó. Em cima. Tô vendo daqui. Ah, tô direito. Direito é mais, mais. Aí em cima. Ah, tô vendo aqui da bolinha. Tá, tá como pra cima. Aí falta a do... Só a do coral. É. Será que tá embaixo? Ah, tá aqui, ó. Aqui do coral. Agora cadê o desenho dela? Tá aqui. Pra baixo. Agora pode atirar na que canta, ó. O júlio, mas eu tô vendo aqui. Aí, ó. Ah, tá aqui. Eu acho que agora a água vai subir, viu? Ou então a cachoeira vai abrir. Ah, a cachoeira. Abriu. Vou levantar aqui pra tu pular. Ficava até em força aqui, viu? Eu vou procurar ali, mano. Tem libra aqui, não, mano? E botão? Aquele botão lá. Olha, tem um botão aqui, viu? Pode ser que tenha. Não, olha nada ali, não. Mas aqui não está. Botão tem, ó. Pelo menos eu não tô vendo. O último é lá de baixo, né? O primeiro já tá ativo. Tá. Vou apertar. Apertou? Ele ficou? Apertei. Ficou não. Não ficou? Não. Ué? Ah, então eu devia estar desativado o primeiro. Pera aí. Segura aí, viu? Ou ele é o primeiro? Não, ele não fica. De jeito que tá. Tá. Espera aí, espera aí. Vou apertar o primeiro aqui. Talvez ele não tivesse ativado. Nossa, que agonia, velho. Ué, onde é o primeiro mesmo? Ah, me perdi, ó. Eu sei, é em cima, é em cima. É em cima, é? Ah, é por aí. Obrigado. Mas, tá achando não. Deixa eu ver se é aqui, pera aí. Daqui, daqui. Ué, tá ativado. Por aqui pode. Ué. Tá ativado aqui. Desativa, vê isso aí. Desativa ele. Não dá não. Tá bugado aqui. Ativa o lado de baixo, então. Vou lá. Não tem mais nenhum de essas paradas, velho. Totalmente perdido aqui, velho. Daqui. Vou ativar aqui, viu? Ativei. Voltou. Ele também voltou. Vai, então, aí. Rolou. É isso. Ah? Tá indo não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vai quebrar. Tu quebrou. Tu quebrou. Calma aí. Vai quebrar, mano. Deixa eu ver se desativou agora aquele. Ah, desativou, desativou. Pera aí. Vai dar bom. Bizarro, velho. Acho que voou. Acho que essas cantorias das estertas devem ter confundido a parada aqui, tá aí. Vou apertar aqui, ó. Apertei agora. O que é que é que? Não ficou. Não ficou? Será que é de outro canto isso aqui, velho? Ah, o Hugo, esse daí deve ser outro, sabe? Isso quer dizer que de cima pra baixo tem outro aqui, viu? É, pô. É a única explicação. Mas não tem outro... Mas deve ter. É um buraco aqui. Tu doido. Oh, não. Não é mesmo, é mesmo. Tá? Aqui é outro alavanca aqui em cima. Tem outra aí? Talvez seja quatro, mano. Ah, pode ser, pode ser. Vê aí se essa daí não vai. Mas não, sabe por que que não é? Porque senão desativava essa aqui, entendeu? Ó, tu tá apertando aí, ó. Não mudou nada aqui. Entendeu? Caraca, agora pra achar essa outra, velho. Vai ser trash, viu? Quer descer aqui pra ver? Eu acho que é por aqui, velho. Eu acho que é por aqui, velho. Agora pra descer aqui, tá achando? Acima, o corrente pra cima. O corrente pra cima. Calma aí, não bota agora não, pô. Que a gente vai ter que procurar esse negócio aqui. Senão a gente vai ficar morrendo. Não, eu só botei a posição já. Ah, sim. Bota só a posição aí, que senão a gente vai morrer afogado. Poxa, complicado, hein, velho. Isso quer dizer que tá lá embaixo, viu? Porque aqui tem duas, mano. Aqui tem duas. É, esse aí é porque é outro já. Não. É, deve ser o último aí. Tá, tem três aí nesse primeiro andar. A gente só precisa achar. Eu tô subindo aqui pra ver se eu consigo ver melhor de cima. Essa porta não fica travada, velho. Pô, estranho, viu, velho. Tu desceu, foi? Eu desci. Tá. Ué, tem um aqui, Hugo. Achei, ó. Caraca, achei, brother. Que doido. Aqui, ó. Que sorte, velho. Mano, eu subi lá em cima, olhei pra baixo e achei, ó. Agora falta só apertar o último. Caraca, porra da porra da cachoeira, bagulho. Cara, muito troll. Só o último lá embaixo. Muito troll, velho. Por isso que a gente perde os livros, sabia que? Muito troll, velho. Não tem uma ação, mano. Aí, ó. Três. Faltam mais dois. Difícil, velho. Agora eu subi, agora. Ah, mas cadê o desenho que eu tô vendo? Tá vendo o desenho em algum canto? Deve ser embaixo. Não. Ali, ó. É uma sereia com um tritão, ó. Segurando e os peixes em perto. Deve ser o Aquaman. Deve ser o Aquaman. Com certeza. Sobe aqui, mano. Acho que é bonito subir isso aqui, ó. Pera. Pra cá. Vou subir aqui. Vamos embora. Caraca, essa lorota aqui tá demorando, hein, velho. Então vai dar pra fazer uma hoje, viu? A análise começou o quê? Era sete horas? Seis horas? Quatro horas? É porque a gente começou mais tarde, né? É, acho que por aí. É porque a gente fez também aquela outra, né? É, a gente começou umas seis horas, umas sete horas aqui. Tá com duas horas já, mano. Ih, tem que ativar de novo a narra da gachoeira. Sério? É só atirar por lá. É só atirar por lá. Vamos fechar a boca Então aqui vai ter três alavancas Tá, cadê a primeira mesmo? Tá aqui em cima Era, era pra cá Aqui Ah, era aquele cantinho, pô, que tu olhou, lembra? Vem aqui, assim, ó Sim, sim, é depois de um tronco, é depois de um tronco Deve ser lá em cima, ó É aqui, aqui, ó, deve ser aqui, ó Será que é aqui? É Meu Deus Eu caí também, porra Meu Deus, velho Só, fodei Saiu Esse canto aqui é muito escorregadinho, velho É aqui não, já passou já, viu? É, mano, é Não, passou, passou Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ali, ó É aqui do lado É aí É aí, é o primeiro, será? Não Deixa eu ver aqui Aqui tá alto, hein Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Não é o primeiro, esse aqui Vou procurar aqui a terceira Mas aqui, agora aqui, não tem muito pra onde ir Não, aqui, ou é aqui, ou não é aqui, velho Deve ser um canto muito falha, viu, doido, aqui Espero mesmo Tá vendo aí, Hugo, tá? Eu vou atirar na sereia, mano Pra ativar essa porta aqui, será? Ative aí? Não, não Vamos procurar o bagulho Vamos procurar Tá antes, não, será? Deixa eu ver se tá antes Pera aí Ó, tem um aqui, não é a primeira Deve ter um lá, assim, ó Deve ser perto da porta, viu? Deve ser Ó, perto da cachoeira aí Deve ser bem por aqui, assim, ó Deve ser bem por aqui na cachoeira Clicado, hein? Não sei por que eu peguei essa lanterna azul, velho Não dá pra ver nada Porque, tipo, isso aqui não é muito um puzzle, entendeu? É mais um esconde-esconde É o puzzle de esconde Não, mas é um puzzle Porque, tipo É, não é um puzzle É o esconde-esconde Não, não é um puzzle É o jogo dos sete erros dos corais Eu tenho que ver um monte de coral E achar um coral no meio dos corais Será que não tá aqui embaixo, onde a gente caiu, hein? Fugado aqui Caraca, velho, onde é que tá esse negócio, mano? Achei Não vai acreditar onde é que tá, velho Aí, ó É muito troll aqui, 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 ó Caralho, mano Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Vêi, que troll Caralho, mano, esse camuflo no ambiente do bagulho Deixa eu ver se esse aqui é o lagu... Ai, caralho Ah, foi o primeiro desse daqui Vem aí, se é o segundo desse aí Porra, tô caindo buracinho de novo, mano Deixa eu ir lá O troll, viu, é esse aí? Ah, é não É lá, aperta lá de novo Esse aqui é o último Beleza, vou... Vai lá, vai lá Eu vou apertar de novo aqui Apertou aí? Uhum Aperta Ah Ah, cadê o mural agora? Tô vendo não Aqui, ó Vem aqui Ó, aí eles tem... Tem tipo uma criança Sereia, né? Parece um humano, sei lá E... Esse... Tô pegando um olho aí Uma bizarra espalha do mundo aqui Três bichos Tá meio que contando uma história, né? Esses negócios É, mas não tô entendendo bem, não Parece alguma história Essa história é muito doida Dá com a minha Bora Já botou as estátuas na posição? Já, já Ó Nossa, muito bonito, viu, velho Esse aqui Eita, mano, se pular aqui já era, tá ligado, né? Tô Mas já foi, né? Já pegou tudo É que não tem mais nada aí, mano Livro Nem um livrozinho Ah, eu tenho certeza que deve ter algum livro, velho Com certeza Com certeza Com certeza Eita Eita Eu ativo o checkpoint aqui, ó Hehehehe Bora simbora, né, velho Seja o que Deus quiser Eita, porra Morri Que é isso, velho? Me salva, me salva Consegue Consegue? Velho, só morri Só sai Sai, sai Sai, sai Vai morrer Velho O bicho chegou papocando tudo, velho Vai o nome desse lugar aí que eu não vi? Já apareceu? Que doido, velho Também não li não, mano Só vi o papoco na hora Nem deu pra ver, só fiz morrer Pelo menos eu perco a minha lanterna, né? Lanterna velha feia essa lanterna aqui Trollou demais, eu tava... Quando eu caí eu fiquei low, tá ligado? O bicho deu só uma porrada Gosto que esse barqueiro demora muito, velho, pra carregar Bora, barqueiro Cuida, barqueiro Cuida Ó Derrou Morreu? Batou ou morreu? Não, matei Ah Ah, tá aqui o nome Vai aparecer o nome agora Que sede, mano A porrada foi doida aqui, velho Eu perdi o vidro na hora do carril? Aí, aham, perdi Eu perdi vida e morri É que eu caí bem aí, ó Tá na... Creda, não foi? Foi Matou os bicho, foi? Não tem nada aqui, não Nenhum livro É isso que eu tô fazendo agora Tô só mais um da sereia, viu? Pra completar Eu fico desse jeito no Skyrim No Skyrim eu fico mesmo, velho Mano Pra mim... Qualquer... Sempre que eu tô saindo de um canto Acho que eu tô deixando alguma coisa É o pior que você sempre procura Sempre tem, saco? Eu fiz alguma coisa aqui Eu cortei uma corda Eu acho que abriu a porta aí Ah, abriu uma porta aqui Tô abriu uma porta Eu tô achando esse canto aqui muito estranho Será que não tem um livro aqui, velho? É um... É um jeito aqui Ele aqui em cima Como é estranho esse aqui Ah? É normal não esse aqui E o cachorro tá lamendo meus pés Agora... É... É... Pandora... É... 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 Fiquei passando na live, né? Na live dos piratinhas Dos piratinhas, né? Pegue mamãe, pegue Cadê? Cadê? O rolinho enquanto eu brinco com o cachorro E tu caiu, fecha o E tu caiu, fecha o Cario Isso Cadê aquela... Broto ajo Broto ajo Aí, ó Aqui, ó Não tá em cima Antes de eu entrar Vou procurar logo Mas eu tô ali com o... O botão Fala, meu Deus Aqui não tem nada aqui não, mano Fiquei, fica aí Vou pra... Tá checado aqui, rapidão Não, aqui não tem nada não, mano Tem não, né? Tem não Posso, bora Aqui tem que subir a água, eu acho Agora, cadê os desenhos? Aqui, ó Tem um aqui, um aqui Cadê o outro? Esse aqui é pro lado Tem um aqui, ó Agora, deixa eu procurar ali Pronto Só... Até agora Já botou o terceiro? Os das correntes? Não, botei não Cadê o outro? Deve tá em cima Tá aqui da corrente Cadê? 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 Ah Ele é o que? Pra baixo Vai atirar No cantador Cadê? Isso aí Aqui, ó Não Essa aqui Eu acho que é a maior Não Essa aqui Que é? Ah, a garota? É... Essa é grande mesmo Eu acho que a estabilidade agora é muito procurando a... Não, é... Mas é normal É difícil, né? O cara tem que sacar aqui os esquemas Tá parado de encher não? Fim Tô achando que tem coisa aqui Embaixo Vem aqui, ó Aqui não É só viagem mesmo Vou dar uma checada rápida aqui só pra não perder nada, né? Mas acho que não tem nada não, viu? Caralho, mano São 10 livros a gente não assumiu, mano Que loucura Ah, é porque deve ter outra parte, entendeu? Mas eu acho que a gente já achou a maioria, já Os 4 0 de 10 Não, pô 0 de 10? 15 livros só São 15 livros? 0 de 10 Não São 10 Corra de sereia Ah, achei o negócio da sereia, ó São 10 e não é 5, pô Não Da sereia são 5 Achei aqui, viu? Achei aqui já Bora ativar Esse daqui não é o primeiro Tem um em cima Tem um em cima Consegue ativar? Peraí Embaixo aqui tem um, certo? Deixa eu ver aqui, Jay Tem um bem aqui embaixo Tem um bem aqui embaixo Ok Tem Tem gente Não é ele, pô Ou Ah Olha lá, subiu mal Não Não desce Desce Deve descer só, né Não Não desce Ah, subiu aí Tem uma porta aqui? Não, não, não. Quer descer aí? Quase a gente tem que dizer que ele saiu, não. Acho que sim, viu? Espera aí, cara. Tem esse aí? Não, tem dois aqui, ó. Tem um bem aqui. Tem aqui, ó. Achei o outro, achei o outro. Tem outro aqui, ó. Tem aqui em cima de todos. É, espera. Não é o primeiro. Espera. Ah, tem outro aqui embaixo. Tá botando um, então. É. Não é o de baixo, nem o de cima. Voltar aqui só pra olhar assim. Meu Deus, o dia que eu fui parar. Eu entro lá no buraco. Tô atrás da cachoeira. Tô atrás. Talvez tenha que descer lá. Vou descer lá, velho. Pode ser que seja lá mesmo. Aí, mano. Tem um salão aqui, mano. Só que aqui é a outra. Sério? Jura? Juro. Acabei de ir aí, velho. Cadê? Nossa, velho. Eu não vi, ó. Como é que pode, né, velho? Ai, trolo demais, hein, velho. Tá vendo a minha situação que eu me encontro às vezes, né? É doido. Segundo. Vou ver se é o de baixo. Pode ser que o de baixo seja o de último. Vem aqui. Não, é o último de baixo. Vou apertar lá. Não vai, vai. Vai lá que eu vou apertar o segundo aqui. Assim, velho. Caramba. Agora, cadê o dezinho? Aqui, ó. Vou ver. Isso aí parece o... Ué. Acho que tá alguma coisa atacando. Mas ele tá atacando, ó. Sim. Achei parecido com um navio do David Jones, né, não? Não vai, não. Tem três, não. Sim. Nossa, que alívio, velho, pegar tudo aqui. Puxa a outra ali. Pera aí. Aí, ó. Cuida. Faz o cara sozinho pra encontrar isso aqui a chão, hein, velho. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto